Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, dia 1º de junho, os deputados rejeitaram mensagens de veto do Governo do Estado sobre a proposta de destinação de recursos estaduais para obras em rodovias federais no Estado. Devem ser contempladas as BRs 470, 280 e 163. Esses recursos são essenciais, por isso que nós na Assembleia Legislativa aprovamos esse parecer. E com certeza hoje ainda irá a plenário e esse instrumento legal estará à disposição do Governador Carlos Moisés para que ele possa fazer os ajustes com o Governo Federal, inclusive cobrando do Governo a reciprocidade que Santa Catarina merece. Ainda na mesma reunião, foi aprovada a proposta que regulamenta o artigo da Constituição do Estado e estimula a livre iniciativa e livre concorrência para o exercício da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo. Os deputados também rejeitaram o veto do Governo do Estado que dispõe sobre as atividades essenciais em Santa Catarina. Na prática, o projeto prevê que as escolas não estão sujeitas ao fechamento pelo Governo do Estado durante a pandemia de Covid-19.